O primeiro conto que eu escrevi para uma antelogia. Playlist, organizada por Rafael Miguel. Vocês até devem lembrar do Rafael Miguel, que é um autor que eu falei com ele no Pate-Papo, junto com o Eduardo Láziz, no vídeo anterior. E, bem, ele me convidou a fazer parte da Playlist, uma antelogia de contos musicais. Uma antelogia feita pela Rocinal, com os melhores contos que recebem, com contos que houvessem, de alguma forma, música. E, claro, a ideia me parece muito interessante quando o Rafael me fez o convite via Face. Inclusive, eu até convidei umas duas pessoas para participarem, incluindo meu amigo Bernardo, que esteve no lançamento da Playlist. Eu, infelizmente, não pude comparecer, porque no dia eu tinha ensaio e apresentação de uma peça de teatro na faculdade, que foi uma peça muito boa, foi muito legal de ter feito. Mas, bem, o que importa é que meu trabalho está aqui e foi muito legal poder fazer parte do processo todo de diagramação, revisão, junto com o Rafael e também com a Flávia, da editora Rossinol. A gente conversou sobre coisas, tipo revisão, o que tinha que modificar no conto. E temos muitos autores talentosos, como podemos observar. O lançamento foi feito na livraria Martin Swantz. E meu conto é este, A Violinista do Oriente. Eu escrevi ele ano passado, em julho, quando estava no intercâmpio no Canadá. E foi muito legal, escrevi numa noite. Aí eu revisei pela manhã e mandei o conto. Foi minha primeira experiência participando de uma antologia. E foi muito bom, logo de primeira, ter sido aceito. E estar lá, estar num livro com o meu amigo Bernardo e com o Rafael, é incrível. É só o que eu posso dizer, é incrível. Compre a playlist Contos Musicais, o link vai estar na descrição.